A APAI, elas ajudam bastante a gente, eles com orientação, ajuda a gente com informação. De manhã até não era o ônibus que trazia, era uma van da prefeitura que vinha com outros alunos dentro, que não era daqui. Então os vereadores do município buscam, junto ao deputado sempre presente, a possibilidade dele nos agraciar com essa van. E ele se esforçou e trouxe essa emenda para a APAI, assim como traz outras emendas. Essa van vem para a APAI de Mandaguaçu, um momento mais do que necessário e oportuno para atendimento no transporte. Bastante apertada dentro do ônibus, agora com a van vai ajudar bastante no transporte. A gente agradece o empenho ao MEI, somos parceiros, para que a gente continue o trabalho sério em prol da nossa população. Nosso muito obrigado, em nome da Câmara Municipal de Mandaguaçu. A gente vem com muito carinho, sabendo aí que o deputado Edmar Arruda tem ajudado muito aí a nossa cidade de Mandaguaçu. Aqui no município nós já temos aqui várias emendas, vários projetos, e temos procurado contribuir, né, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida, não só da nossa população, mas também a vida do nosso povo da APAI. Um grande parceiro das APAIs no estado do Paraná. E a gente vai ser dele também, parceiro dele também.